Presidente, eu como presidente da Comissão de Cultura da Légia, não queria de forma alguma deixar de me pronunciar. E eu quero começar dizendo, plagiando o meu amigo Nelson Gento, dizer o seguinte, o Museu Nacional agoniza, mas não morre. E é claro, isto acontece exatamente por conta de iniciativas e tratativas realizadas com o objetivo de fazer com que esse museu seja atuante e vivo ainda, depois da sua recuperação, que nós esperamos ser a mais breve possível. Louvo a iniciativa da Assembleia Legislativa. Os companheiros deputados que estiveram, inclusive, à frente, tratativas realizadas e que eu, infelizmente, por estar no isolamento fora do Rio de Janeiro, não pude acompanhar, mas me sinto muito bem representado por eles. Então, quero louvar, porque o Museu Nacional, é bom que isso seja dito, e aqui eu quero encerrar falando exatamente da missão, descobrir e interpretar fenômenos do mundo natural e as culturas humanas, difundindo o seu conhecimento com base na realização de pesquisa, organização de coleções, formação de recursos humanos e educação científica, assim como atuar na preservação do patrimônio científico, histórico, natural e cultural em benefício da sociedade. Portanto, parabéns, presidente, a Assembleia Legislativa e parabéns, por excelência, no comando de todas essas tratativas e organizações que a gente vem obtendo êxito durante esse período de pandemia, principalmente. Muito obrigado. Deputado.